Vamos fazer a batalha que o Matheus quer jogar. Eu vou explicar pra vocês dois e pra quem tá em casa também como é que vai funcionar a batalha de argumentos da Fiat. Marimun contra Didi. Cada um dos dois vai ter um minuto pra fazer uma batalha de argumentos, usando os seus argumentos, falando quem você acha que vai ser o vencedor de álbum do ano. Só que quem dirige um Fiat Argo não é qualquer pessoa, né? Então essa batalha não vai ser qualquer batalha. Quando você tiver no seu um minuto pra falar, vocês vão falando o seu argumento e aí eu vou levantando isso e vocês têm que falar o que tá escrito aqui e continuar a sua argumentação. Ah, entendi. Então no final de um minuto vai ganhar quem falar o maior número de palavras dentro de um contexto real. Entendi, super. Tá, legal. Preparadíssimo. Quem entendeu vai perder. Se vocês aí de casa, entra com a gente na brincadeira, hashtag Melhores Argumentos. Marimun, calma aí que eu vou falar já. É, faz um 3, 2, 1 pra eu entrar no clima. Qual que é o teu álbum aliás? Ah, é, Lana Del Rey, Norman fucking Rockwell. Um, dois e já. Lana Del Rey, incrível artista, cantora americana, que faz uma mistura muito interessante, assim, entre pop e rock. Mas não importa se é pop, se é rock, se é bolacho, se é biscoito. Ela é um ser humano incrível. Bebeu de muitas fontes boas e interessantes. E sabe trabalhar essa mudança de referências quase como se ela tivesse um câmbio automático, assim, sabe? E assim, sempre tem uma aventura na história dela, né? Umas aventuras com amores. Uma personalidade surpreendente sempre. Trazendo músicas que muitas vezes fazem a gente refletir sobre... Tá bom? Já deu, duro. Didi. Tá. Meu álbum, que eu acho que vai ganhar o álbum do ano, é Ariana Grande, Thank You Next. Tá. Comece. Um, dois e já. Tá. A Ariana Grande, ela tá vindo de um momento onde ela passou por poucas e boas. Ela só não passou pelo canal do Matheus Mazafera, mas ela, menina, sofreu, viu? Teve suicídio de ex, teve término de noivado, teve bombardeio em show e ela fez esse show em Manchester que teve bombardeio, mas please come to Brazil, né, Ariana? A gente quer te ver aqui também. E aqui a gente promete não botar bomba nenhuma, porque a gente sabe que tudo isso rendeu um álbum maravilhoso, que é o Thank You Next, né? Que é um álbum que é quase, quer dizer, que não é nem um pouco multimídia, porque é só um álbum, sabe? A Beyoncé lançou uma coisa em multimídia, mas ela falou, não, preciso lançar uma coisa em multimídia. Eu lanço meu álbum porque eu não tenho medo de desafinar, porque ela não desafina. A Ariana Grande, essa menina é Young Mariah. Eu quero que vocês brinquem com a gente aí de casa usando a hashtag. Hashtag melhores argumentos. Não esquece que é argô, não é argu, hein? É, exatamente. É isso que tá aí na tela. Copicola. O álbum em maiúsculo. Melhores argumentos. Fala pra mim quem você acha que vai ser o álbum do ano. Vocês dois, eu diria, como os dois acertaram-se todas. Meu Deus. Eu diria, eu daria o ponto pra ele, porque eu sou fã da Ariana Grande. Ai, meu Deus! Obrigado, Matheus, seu lindo! Mas, calma, que a gente vai ver agora só quando for real e a gente vê quem ganhou mesmo, se a gente vai continuar com o nosso ponto, com a nossa coroa. Tá, mas esse eu venci, olha lá, Cari, ai, eu venci. Então, gente, nenhum dos dois ganhou a batalha do argumento da Fiat, mas teve gente que tweetou e ganhou. Sério? Sério. Vamos ver quem é? A Nailinz merece ganhar, mas pra hoje é a Billie Eilish, olha! Boa! Ganhou, Batalha! Boa! Ganhou, Batalha! Te amo, Israel! Já te amo muito! Fiat, Thiago, muito obrigado! Boa! Muito obrigado por você ter vindo! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Até a próxima!